O que o futuro significa pra você? Pra nós, é construir um lugar onde podemos viver com mais liberdade e próximo das pessoas. Um espaço seguro para morar, trabalhar e se divertir. Um espaço projetado por uma das maiores autoridades mundiais em arquitetura e urbanismo. Viva Parque Porto Belo é um chamado a viver esse espaço. Viver bem, onde sustentabilidade, um encontro entre as pessoas aconteça de maneira bem feita. O Viva Parque Porto Belo une espaços de moradia, trabalho, convivência e cultura. Contará com várias praças e dois grandes lagos, proporcionando um contato direto com a natureza. Um verdadeiro bairro-parque com a presença de conceituadas instituições de ensino. O Colégio Bom Jesus e o Centro Universitário Uniavã. De um destino comercial inédito com a abertura do maior open shopping a céu aberto do país. Que contará com um mercado gastronômico, que será um grande ponto de encontro de toda a região. Apoiado por uma infraestrutura de alta tecnologia, com rede de cabeamento 100% subterrâneo e fibra ótica. Além de sistemas próprios de drenagem, coleta e tratamento de esgoto. A estrutura de segurança do Viva Parque Porto Belo será equipada com tecnologias avançadas, interligadas a uma central de inteligência a 24 horas, garantindo um padrão de segurança internacional. O bairro-parque se completa com uma localização privilegiada. Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. Cercada por praias paradisíacas, a cidade faz parte da Costa Esmeralda, que inclui ainda Itapema e Bombins, local que atrai milhões de turistas. Fica próxima do condomínio aeronáutico, iates-clubes e do Parque Beto Carreiro World. Porto Belo faz parte ainda de um importante eixo econômico. Ao lado das cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, dos portos de Itajaí e Navegantes, um dos maiores trades portuários do Brasil, e do Aeroporto Internacional de Navegantes. Também fica a poucos quilômetros da capital, Florianópolis, e do Vale do Itajaí. É tudo pra mim Como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, não para Embora Deixar um legado é algo que inspira a Vocan Urbanismo. Construir o Viva Parque Porto Belo Será um marco na conquista do ser urbano feliz. Viva Parque Porto Belo Viva com mais Viva Parque Porto Belo J